Vamos dar início aqui à nossa audiência, que tem algumas questões regimentais aqui que a gente tem que ler, para não atrasar muito, tá bom? Tá bom. A número regimental declara aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Onde que está? Não estou vendo. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e, em audiência pública, debater as ações para fortalecimento da economia popular solidária no Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública propriamente dita. Essa audiência, os autores do requerimento dessa audiência são os deputados doutor Jean Freire, do PT, a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, deputado Betão, do PT, deputada Leninha, do PT, deputado Leleque Pimentel, do PT, deputado André de Jesus, do PT, deputada Beatriz Serqueira, também do PT, deputada Bela Gonçalves, do PSOL, deputada Lohana, do PV, deputado Lucas Lasmar, também do PV, deputado Luizinho, do PT, Lucas Lasmar, da Rede, desculpa. Deputado Luizinho, do PT, deputado Marquinhos Lemos, também do PT, e deputada Macaé Evaristo, também do PT, Evaristo. Então, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Arthur Hélio Albergaria Campos, subsecretário de Inclusão Produtiva, Emprego e Renda da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, vice-presidente do Conselho Estadual da Economia Popular Solidária. Cadê ele? Samuel da Silva, secretário-executivo de Caritas, Minas Gerais, e membro da Coordenação do Fórum Mineiro da Economia Popular Solidária. Francisco da Silva, coordenador e membro do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Cadê a Francisca? Ah, está lá. Wagner Xavier da Silva, membro do... Desculpa. Membro do Fórum Regionalista da Economia Popular Solidária do Vale do Mucuri e empreendimento Sítio Pacajus, produtos artesanais. Conceição Maria do Carmo, de Sousa Costa, educadora popular da Associação da Agricultura Familiar e Agroecologia de São João do Rei. Tutuca. 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 Yolanda Maria do Carmo, Canguçu, representante setorial da Economia Popular Solidária do Partido dos Trabalhadores. Yolanda Canguçu. Oi, Yolanda. Tem outros convidados que ainda estão para chegar. Se o pessoal for chegando, a gente vai chamando aqui para a mesa. Nós vamos, parece que nós vamos ter aqui... Tem uma mística aqui de abertura. Então, nós vamos em ponto para a abertura com a entrada, com a simbologia do movimento. Tem uma mística aqui de abertura. Coloca. Tem uma mística aqui de abertura. No caso, pode deixar ele um pouco mais de abertura. É um problema. É um problema. Pode? Obrigado. Obrigado. Fala, Fone. Pode tocar. Fale. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E eu vi muita gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto